Essa foi uma das frases que eu mais usei lá no Japão E isso me ajudou muito Tanto é que a gente colocou essa frase numa das primeiras aulas do nosso curso básico de japonês aqui da Pera Pera Então eu vou contar duas situações bem rápidas A primeira foi no restaurante E aí nessa hora eu me dei conta que eu não sabia falar separadamente E aí eu já aproveitei e falei E aí ele respondeu com o maior prazer A partir daí todos os restaurantes que eu fui falei Para não pagar a conta de ninguém A outra situação eu fui numa loja de roupas Na dúvida eu perguntei E ela falou Então o que eu quero dizer é que Quando as pessoas percebem que você está se esforçando para aprender o idioma deles Eles ajudam com o maior prazer Use isso ao seu favor Coloque-se numa posição de aprendiz Que as pessoas sempre vão te ajudar e principalmente te respeitar Essa foi a minha dica de hoje Dá uma olhada no nosso cursinho aqui do N5 Que está com matrículas abertas Se gostaram deixa um like, compartilha com seus amigos